Olhe, olhe, meninas! 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 Eu tenho que casar aqui. Não vou ajudar nada! Eu estou forte a trabalhar nesta casa! Não, não temos que ser organizados! Eu estou forte a trabalhar nesta casa! Não, não é preciso! Eu faço! Eu estou forte a trabalhar nesta casa! É, eu estou forte a trabalhar nesta casa! É. Agnes, agnes, tá! Agnes, não! É! Não, não é preciso morar a sair! É, é! No, não! No, não! Agnes, agnes! É, pá, só fazeste tanto hoje, Agnes! Coitados! Não, não quero nem saber! É lá, pá! Tu queres lembrar o fato de ser senhor! Só quero um papel assinado! Só quero um papel assinado! Só quero um papel assinado! Que é para não fazes nada nesta casa? Não pode ser senhora, não pode ser malhada. Eu não sei para ser senhora eu. Tu não sabes para ser senhora? Vai calar, tu nem estou com o que vamos andar. Eu não sei para ser senhora. Não me chanteis, Rubem, que eu já estou passando. Eu não vi, eu não vi. Olha, Rubem, que bela que me falas comigo. Por que, Sandra? Tatiana deve estar a presenhar-me, Tatiana. Elas me cansam a beleza. Ah, está bom, está bom. Ai, está para ver tanta barriga. Está bem, já fiz o que tenho que fazer. Vamos fazer manada, Rubem. Oh, Sandra, vai para casa. Ai, que eu não consigo. Vai à casa de banho. Não sei se é da comida. Oh, vós, quero a água das pedras. Quero a água das pedras, vós. Ai, que eu não estou bem na barriga. Vai à casa de banho, Sandra. O que é que eu te faço um chá verde? Ai, eu não sei. Não está a achar nada, meu Deus. O que é que eu te faço um chá verde? Ela está sem pé. Ah, faz-te-nos a ver. Está para doer a barriga. Vai, agora, doer a barriga. Vai, agora, doer a barriga. Vai, agora, doer a barriga. Vai chorar, vai, vai. Vai chorar para debaixo da cama. Vai à casa de banho, Sandra. Vai chorar mais para debaixo da cama. É uma barriga, senhores. Não faz nada. Anda sempre com doze de barriga. Não sei o que ela tem. Eu não sei o que tem. Pois não, não, nem eu. É uma barriga. Não sei se é dos pimentos, homem. Não sei. É dos pimentos, homem. Se é dos chineses, se é dos pimentos. Não sei lá o caralho, homem. Não sei. Não sei lá o que é. Não é? Ai, que eu não posso sentar aqui. Ai! Ai, pois escutou. Não, eu amo a trabalhar, está bem? Podem ir lá, não está. Ai, pois escutou. Ai, pois escutou. Não, 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 não.